Valeu, Ed! Agora, população, uma boa notícia, pelo menos, depois do apelo do hoje em dia. Agora sim, a Prefeitura já pintou a faixa de pedestre ali na região do Guatemi. E a população, Ed, não precisa mais dar as costas. Já pode atravessar de forma tranquila, porque está pintada a faixa ali da região do Guatemi. Mas agora, Ana Paula, tem um recado pra você. Hum, gente, adoro perfume de ala. Uma delícia. Na verdade, eu adoro perfumes, aromas, eles sempre me lembram bons momentos. Acho que é assim com todo mundo, não é verdade? Por isso que hoje eu estou aqui para falar da promoção ala perfume da sua vida. Então, olha só, você conta a história de como um cheirinho marcou sua vida. E se ele for escolhido, vai virar música do Reginaldo Rossi e tocar nas rádios. E você pode participar de duas formas. Indo até esses endereços que estão aqui na tela ou ligando para 0800 707 4141. Aí você conta a sua história. E, além disso, se sua história ficar entre as cinco melhores, você ganha lavadoras tanquinho, consul e presente demais, né, gente? Então, minhas amigas, participem. É show de um copo. Valeu, Aninha. E olha só, tem gente graúda, mais gente graúda. Caim Bencana. Operação da Polícia Federal. Hoje, a Operação Nevasca, que investiga fraude na Previdência Social. A repórter Lula Brito. Tem mais detalhes, Luana? De acordo com a Polícia Federal, a Operação Nevasca investiga uma fraude à Previdência Social em Salvador e na região metropolitana. 17 pessoas já foram presas e estão aqui na sede da PF em Água de Meninos. Alguns bens também já foram confiscados. Estes veículos, entre eles, alguns nacionais, outros importados, também já estão aqui no pátio. Este branco pode chegar a valer 200 mil reais no mercado. Nós vamos conversar com José Maria Fonseca, superintendente da Polícia Federal na Bahia. Superintendente, como é que agiam essas pessoas? Olha, eles agiam através de inserção de dados falsos, né, a partir de empresas que os contadores trabalhavam sem que seus proprietários soubessem. E fazendo com que aumentasse o tempo de contribuição, uma previdência para fins de aposentadoria e obtenção de outros benefícios mais. O que é que acontece agora com esses presos? Eles ficarão à disposição da Justiça Federal e responderão ao processo pelos crimes que praticaram até então. Muito obrigada, superintendente. De acordo com a Previdência, já foram descobertos mais de 500 benefícios irregulares. O rombo aos cofres públicos pode chegar a 20 milhões de reais. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.